Mandou eu sentar no sofá, veio de frente para mim, depois mandou eu levantar, mandou eu me virar, aí começou de novo a passar a mão em mim, aí eu já comecei a tremer todinha. Minhas pernas desfaleceram, eu achei que eu ia desmontar ali naquele momento. Aí eu já senti que ele tinha aberto o zíper da calça, tinha tirado o órgão para fora e ficou encostando em mim. Os abusos contra esta mulher aconteceram há cerca de 15 anos. Ela foi a Abadiânia em busca de um tratamento espiritual. E depois de algumas consultas é que João de Deus começou a ter atitudes no mínimo estranhas. Quando eu fiz a cirurgia, quando eu fui para voltar, ele mandou todo mundo sair da sala. Eu estava toda de branco, aí ele começou a passar a mão no meu seio, começou a passar a mão em mim, nas minhas partes íntimas. Eu já estranhei. Eu falei assim, uai, se eu fiz foi do nariz, por que ele está passando, né? Pensei comigo, por que ele está passando a mão no meu corpo todo, né? A vítima estranhou, mas não podia questionar. Ele falou assim, se você, se você, você não quer a cura? Aí eu falei assim, quero, mas é desse jeito que tem que ser. Eu falei assim, mas como assim? E ele falou assim, e se você falar para alguém o que eu faço aqui, todo aquele espírito que te atormentava, que te atazanava, eu vou fazer eles te matar. Por causa dos abusos sofridos por João de Deus, uma outra vítima montou o projeto Radassa, que presta apoio a mulheres vulneráveis que tenham sofrido aí abusos, estupros ou até mesmo que foram agredidas. Ela também escreveu um livro, que conta tudo o que viveu dentro e fora do centro espírita Dom Inácio de Loyola, chefiado por João de Deus. O nome desse livro é O que Deus fez por mim. E essa vítima é a Simone. O que tem nesse livro? O livro, ele relata uma história verídica, em detalhes, a partir dos 13 anos de idade, onde eu estive no centro Dom Inácio de Loyola, em busca de uma cura espiritual para o meu pai. E lá onde eu fui uma voluntária, trabalhei em todos os departamentos do centro espírita. E eu conto os abusos sexuais aos 13 anos de idade, aonde ele levava ali para o quarto particular. Coisas ocultas também, que aqui eu não quero relatar, detalhar muito no livro, né? Porque é uma questão de espiritualidade nesse livro, né? Que ele usava dessa espiritualidade, trazendo entendimento para o leitor e trazendo a verdade do João. Ela e a família saíram da Bahia em busca de tratamento no centro espírita em Abadiânia. Simone e as duas irmãs chegaram a trabalhar para João de Deus por quase um ano. E se sentiam privilegiadas por isso, até que tudo mudou. Primeira vez que eu entrei na sala, ele tirou minha roupa, tocava no seis, ficava por trás, mandava pegar nos órgãos dele. Aí da segunda vez ele deitou, mandou que eu ficasse por cima. Aí da outra vez ele deitou, me colocou no sofá deitada e ficava assim, frente a frente, olhando para mim, sabe? Ou gelada, e ele falava, faz direito, né? Faça direito, não é assim, sabe? E aí, dessa forma, cada vez era uma forma diferente, entende? Seu olho enche de água ao lembrar disso. É, são traumas que ficam, né? Porque assim, eu fui criada por militar, né? E assim, eu nem tirava a roupa na frente das minhas irmãs, né? Já era muito, assim, constrangedor. Imagina, para um homem que tinha aquela autoridade, que você não podia falar nada. A primeira aparição de João de Deus, após as denúncias, foi na manhã desta quarta-feira. Ele chegou à casa Dom Inácio de Loyola e os fiéis o aplaudiram. Agradeço a Deus por estar aqui e ainda sou João de Deus. Mas quero cumprir a lei brasileira, pois estou na mão da lei brasileira. O João de Deus ainda está vivo e a paz de Deus que esteja conosco. Os depoimentos são bem parecidos e, apesar do número de vítimas ser alto, muitas delas acreditam ser só o começo. São quase 300 vítimas que procuraram em todo o Brasil, né? Você acha que isso é só o começo? Vai ter muito mais? Vai, eu acredito que vai vir também à tona aqueles que apoiam, né? Que sabem, são omissos e favoreceram também. Vai ser muito ainda que vai aparecer, porque ele é muito abusado. Ele usa o que ele faz como desculpa. Ele usa a palavra, ele usa o nome de Deus em vão. Então, vamos lá.